Boa tarde, boa tarde. A Polícia Civil, ela entende a relevância do que aconteceu aqui, a relevância e a prioridade, a vontade de todos de quererem saber o resultado, de saber o que aconteceu aqui, mas eu posso dizer que a primeira providência que a polícia toma aqui nesse momento é assegurar o local de crime, deixar que todos os vestígios sejam intocados, estejam intactos, para que a Politec, a Polícia Científica, ela possa chegar aqui agora e proceder com a perícia. E através da perícia e das informações que a gente vai adquirindo ao longo das horas, dos dias, nós poderemos solucionar este crime. Então, o que eu posso dizer agora é que a Polícia Civil, a Polícia de maneira geral, ela está muito empenhada para solucionar esse ocorrido, já temos alguns suspeitos, algumas hipóteses e cada uma delas serão levantadas para que a gente possa dar essa resposta à sociedade e à família. Delegado, a princípio, o senhor pode só dizer como que o fato aconteceu, quais as informações que a polícia tem, como que ocorreu, de que maneira foi esse assassinato? Temos muito pouca informações, né? A gente vai ouvir, nós iremos ouvir muitas pessoas ainda, iremos ouvir a família, é complicado falar do que aconteceu, porque a mulher dele, na mulher do senhor Jaime, ela está em estado de choque, né? Então, é difícil conceder essas informações. Mas o que a gente sabe é que a hipótese de uma Hilux prateada tenha adentrado aqui nessa residência, nesse local, nessa chácara, e dois elementos terem atuado em disparo de arma de fogo e proferido, ceifado a vida da vítima. Então, a única informação que a gente pode passar agora, que a gente tem, até de relevância, que todos saibam, né? Que existe um veículo Hilux prateado, porque aí quem tiver informação de algum veículo dessa natureza e que possa passar informações, possa ligar pra gente, será de grande ajuda.